Clarei bem esse fundo, vou deixar bonitinho que eu tô suando a bigoda. Oi gente, e hoje eu vim reagir a um vídeo meu, que é um que eu gravei, vamos lá, já tá até aqui ó, ai meu Deus. Foi dia 3 de julho de 2018, que eu falei pra vocês 9 coisas que eu parei de usar naquela época, e eu vim reagir a esse vídeo, ver se realmente hoje eu não tô mais usando, ou se tô. Então vamos lá, o vídeo já está aqui. Deixa eu passar essas quantidades de anúncios que eu coloquei, então já deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal e me acompanham lá no Instagram, que essa foi uma ideia de uma seguidora, que eu esqueci o teu nome gente, eu não tirei print, mas eu anotei no meu celular e eu já tô assustada com o vídeo. Socorro, olha eu loira, eu não sei se eu me gosto assim, mas olha só a diferença do meu cabelo. O Victor coloca aqui ó, a diferença Júlia hoje, morena com o loiro só na ponta, e Júlia completamente loira. E com um arquinho no cabelo, que eu só usava o arco, porque eu não dava jeito na minha franja, que meu cabelo tava quebrado nessa época. Sério, que época triste. Ó, tinha 131 mil pessoas me seguindo no Instagram. Hoje, mais de um ano depois, eu tô com 254 mil. É uma boa diferença, mas a gente pode aumentar. Vão lá me seguir. Gente, eu tô assustada aqui que o meu Botox também, aqui no cantinho da boca, dá pra ver que ele já tava um pouco vencido. Que a boca, tipo, o sorriso vai ficando tortinho. O cenário bem diferente, que eu tava lá em Floripa, no meu quartinho, aqui eu tô em São Paulo. As luzinhas eu trouxe, e eu tô só esperando eu lembrar de comprar durex pra colar elas aqui atrás, pro fundo ficar mais fofo. Então, ainda vão ter, enfim, observações inúteis que não era pra eu comentar nesse vídeo. A sapatilha eu tinha de todas as cores, eu tinha até amarela. Eu realmente amava a sapatilha, usava com tudo. Primeiro item que eu falei, a sapatilha eu realmente nunca mais usei. Nunca, nunca. E essa boca tá me irritando. Nenhuma mesmo. Realmente doei tudo que eu tinha, e eu amava. Outro sapato que eu também usava com tudo. Gente, pausa, pausa. Vocês estão vendo a cor da minha unha nesse vídeo? Verde militar. Eu acho que esse foi o primeiro ano que eu passei o ano inteirinho com unha branca. Unha tão branca que às vezes parece até neon. Eu amo, eu passei o ano inteirinho. Gente, eu não sei. É um vício meu. Eu já coloquei preto esse ano, na verdade, uma vez. Coloquei, acho que vermelho. E eu não me senti eu. Eu gosto da unha de corretivo. Amo. É sapato de salto fino. Eu amava, eu lembro que eu ia pra festa. Ó, segundo item que eu falei é que eu não usava mais sapato de salto fino. Gente, olha só. É que naquela época, ano passado, eu usava muito salto grosso. Tipo, bem, bem grosso. Vou mostrar pra vocês, peraí. Eu só usava sapato, tipo assim, ó, com esse salto bem grosso. Hoje, o mais fino que eu tenho é esse aqui da Luisa Barcelos. Esse sapato é muito, ó, é uma sandália. Toda fechadona, mas aberta ao mesmo tempo. E esse aqui é o mais fino que eu tenho, ó. O salto bem fino, que nem eu lembro que eu usava muito em festa de 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Eu realmente nunca mais usei. Mas esse é o mais fino que eu tenho hoje. Pras festas de 15 anos, gente, era o meu sonho usar, tipo, salto 15. E hoje eu não sei andar naquele salto. Outra coisa que quando eu era mais novinha eu sempre usava é biquíni com bojo. Hoje eu tenho silicone. Ó, biquíni com bojo também nunca mais usei. Pra não dizer que eu não tenho com bojo. Eu comprei esse aqui, ó, que ele tem... Ah, meu Deus, essa calcinha veio junto. Ele tem esse, tipo, não é bojo duro, que era o que eu tava querendo dizer, que eu coloquei até a fotinho. Ele tem um bojo aqui, só pro peito ficar mais bonitinho e não aparecer um mamilo assim, sabe, duro. Mas ele tem um bojo, mas é um bojo mais molinho. E batom em bala, eu não sei mais passar. Batom em bala. Nunca mais... Nem... Acho que eu nem tenho aqui na minha penteadeira, aqui em São Paulo. Se eu tenho é porque eu recebi de alguma marca. Mas, né, como vocês têm visto aí nos últimos vídeos, nos bons vídeos, eu nunca mais nem passei batom. Eu gosto muito mais de gloss ou lip tint, que eu tô muito nessa vibe agora. Ó, tipo, nesse vídeo eu tô com batom e gloss, mas eu nunca mais passei batom. Só vermelho pra tirar foto também, só pra tirar foto. Uma observação pra esse vídeo, que meio que bonita, hein? Faz tempo que eu não faço uma maquiagem assim, elaborada. Nossa, tô bem gata. Ai, meu Deus. Rindo de nervoso com esse calor, tendo que gravar com a janela aberta. E os barulhos de São Paulo, mas vocês já estão bem acostumadas. S mais. Então, cera eu nunca mais usei. Eu também gosto muito de usar aqueles aparelhos não... Ah, eu falei aqui que eu nunca mais tinha depilado com cera. O que é verdade. Às vezes eu tiro só na perna, porque na virilha eu tenho... Faço depilação a laser, que, gente, façam. De verdade, façam. E eu falei também do depilador elétrico que eu uso. Falei pra vocês num dos últimos vídeos das melhores e piores compras que eu fiz nos últimos tempos. Vou deixar aqui no card pra vocês verem. E eu ainda uso muito depilador. Eu amo. E essa época, ó, um ano atrás eu já tava usando. E eu amava brinco grande, argola, aquele... Sabe aqueles naquela época que era bem na moda usar aquelas coisas assim? Sei lá, gente, até o pé. Eu amava. Olha, quem te viu, quem te vê, hein, Júlia. Hoje eu não tenho problema nenhum em usar argola. Uso imensa aquelas da 25 de março, que eu pago R$1,99 com prazer. Aí, pra não me dar alergia, que a minha orelha é toda chata, eu coloco base em color de unha mesmo e perfeito. Mas, ó, gente, eu recebi esse aqui da Piuca. Tô até com piercing, Vitor, aqui, ó. Dá o zoom nas orelhas. Sério, olha só que amor. Aquela época eu só usava brinco, aquele brinco que eu tô no vídeo, que é um pequenininho assim, de brilhante, que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. E hoje, olha só, olha eu aqui, ó. Quem diria? Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu amava roupa justa. Tipo assim, embalada vácuo. Eu usava aquelas saias de bandagem. É, roupa justa também não tô comprando. Nossa, apaguei minha língua agora. Eu comprei, na verdade, uma saia de caramelo, que eu não sabia que era justa, mas eu achei que ficou bem bonita no meu corpo. Eu não achei que eu fiquei tão embalada vácuo, mas eu vou deixar aqui um pedacinho do... Não, eu vou pegar pra vocês verem como é que ela é mais fácil. Ó, essa saia aqui de camurça, ótimo pra usar o quê? Em dias bem quentinhos. Só que não, ela tem esse tecido que fica bem, tipo, bem bonito no corpo. Então, tô apagando minha língua aqui, ó. Mas eu não costumo usar roupa justa, não. É essa aí que eu comprei, eu não sabia que era desse jeito, mas eu gostei. E outra coisa também que eu não sei por que que eu usava era decotão. Eu pegava aquele peito inexistente, tipo, vindo desde as costas, sabe? Eu puxava. E eu tacava um decote, tipo, até um bigo. Mentira, sou exagerada. Mas assim, hoje eu não uso os decotes que eu usava quando eu era mais novinha. Eu uso decote, mas não uma coisa muito exagerada, porque hoje eu não gosto. E eu confesso que eu tenho pavor quando alguém tá falando comigo e eu fico olhando pro meu peito. E não só homem, até mulher, porque querendo ou não chama muita atenção. Então eu tento não chamar atenção pro meu peito e sim pra minha cara, né? Olha pra minha maquiagem, olha pra mim. Olha pro meu pé, mas não olha pros meus peitos. Olha pro meu pé, mas não olha pros meus peitos. Eu ainda penso desse jeito, mas não tem como negar, né, gente? Quantas vezes eu já não falei em se arrume comigo. Ah, eu não sou muito do decote, olha. Dá-lhe decote agora. Eu assumi meu silicone, meus 10 mil reais que eu tenho aqui no meu corpinho. A gente paga, a gente tem que tá mostrando. As coisas mudam, não tem jeito. Mas também eu sinto que o meu peito ali não é aquele silicone duas bolas, que fica bem marcado e, sei lá, de um jeito que eu não gosto. Ele já tem uma aparência mais natural. Tem muita gente que nem acha que é silicone. Então eu tá que eu foda-se e uso decote. Essa época aqui eu realmente não usava. Era só até aqui. E hoje a gente tá usando o quê, né, gente? Praticamente não um beagle. Eu coloco a minha fitinha pra não aparecer demais. Porém eu uso bastante. Outra coisa que, infelizmente, eu parei de usar. Nossa! Eu tô há dois meses sem usar. Mas assim, já parece uma vida. É Babyliss. Quem me acompanha no canal há bastante tempo, desde o começo. Gente, Babyliss, essa época foi... Foi... Não tem outra palavra. Foi foda. Foi péssimo. Tanto que eu chorei com aquele meu cabelo. Ai, ai. Eu fazia Babyliss e eu comparava muito com o cabelo loiraço, cheio que eu tinha. E eu olhava aquilo no espelho e... Aí era muito triste. Muito... Fiquei muito mal. De verdade. Parece exagero, mas não é. Só que a mulher sabe, né? O quanto que... Fica... Tipo... Quebrou o cabelo inteiro. Ficou o cabelo... Ai. Graças a Deus passou. Já tô... O que? Limpa? A... Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Um ano e oito meses. Já passou do fato, né? De... Enfim. Eu ter o corte químico. Hoje meu cabelo tá assim. E eu acho que eu me prefiro morena. Não tô com vontade de ficar loirona, não. Talvez fazer... O que? Uns... Um iluminado, né? Um moreno iluminado. Mas tô com medo. Mas graças a Deus hoje eu uso bastante Babyliss. Eu até parei um pouco esses tempos. Tô gostando dele liso porque ele já tá mais cheio. Olha só. Cabelo. Então ele já tá mais cheio. Já consigo usar. E também já consigo usar Babyliss. O que é uma coisa que eu amo. Eu acho que o cabelo fica bem mais bonito. Tanto pra foto, tanto pra sair. Enfim. Eu amo. E essa época eu tava sem usar há dois meses. E foi uma tortura pra mim. Mesmo. Uma caça de vídeos novos. Pra variar aqui o conteúdo do canal. Mas é isso, gente. Eu espero muito. E ó, acabou o vídeo. Beijos e tchau. Gente, eu quero saber se vocês gostaram de eu reagindo a um vídeo antigo meu. Eu nunca... Se vocês quiserem eu posso reagir a bem antigos. Tipo lá de 2016. Então comentem aqui embaixo se vocês querem. Se vocês têm algum vídeo específico que vocês querem que eu reaja. Também deixa aqui nos comentários que eu acato tudo. O que é que vocês não me pedem que eu não faço, meu povo? O quê? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Gente, eu tô com calor aqui assim, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Esse cabelo, ó. Aqui, ó. Já tá puro suor. Aqui a perna toda suada. Então deixa o like, por favor. Tchau. Tchau. Tchau.